melhorando, tá sozinha, Deus, sozinha, solidão, vai melhorar, só vai encontrar alguém, vai encontrar alguém, a pessoa me diz, ah, mas eu sou casado, sozinha, solidão a dois, né, não quer dizer, às vezes as pessoas que consultam comigo, mas querida, querido, tá sozinho, ó, não, Marília, eu sou casado, casado é casamento, casamento que, ó, de costas, um pro outro, pois é, muitos, assim, muita gente eu conheço, gente, muita gente eu atendo, assim, casados, grande coisa, sozinhos, não adianta você casar com uma pessoa e tá solitário, solitário igual, né, a pessoa é ou não é o teu companheiro, companheira ali, é, é, não é meio termo, não, 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 não é, não são oito ou são oitenta, né, é isso aí, é ou não é, ponto final. Vamos ver aqui, Vera Lúcia, querida, vamos ver, Corbege, tá nove, e aí, querida Vera, qual é a pergunta? Tá, eu preciso perguntas objetivas, objetivas, é uma live, é uma mistura de energia mesmo, é de 1 a 22, o número, vocês já estão entendendo aqui, o Guaraci, Guaraci, 30 a 13, ele é comunicativo, só que o Guaraci é, nossa, é muita conversa, viu, é, 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 ele, 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 não sei se você quer saber do Guaraci, é isso, querida, é conversa, ó, muita, né, lero, lero aqui, Corbege financeira 22, 22, tá ruim, tá ruim, não tá bom, não, e se que tu quisesse saber do Guaraci, depois tu quer saber a vida financeira, né, eu já falei como é o Guaraci, Guaraci é conversa, conversa bastante, tá parado, muito ruim, gente, tudo que tá parado aí, tá ruim, enfim, oração e ação, simples assim, a gente tem que pedir, a gente mesmo, muda a nossa vida, ah, porque eu vou falar pro fulaninho fazer um trabalho, vou tomar um banho de sal grosso agora, vou botar uma arruda, vou botar uma, uma pirita, vou, não adianta, não adianta, são amarras espirituais que a gente aprendeu, vou acender uma vela, bom, a vela tá na treva, cuidado com o velhinho, incenso, porque tu te enterra, porque não são os teus amigos espirituais, são os de guarda, Jesus Cristo, que vai precisar de vela, nem choro, nem vela, vai entrar pra treva, vela, quem precisa é o obsessor, é o morto, é o defunto, né, a gente acende vela pra quem? Pra Jesus Cristo, pro anjo de guarda, eles não precisam de vela, só que isso são práticas antigas, isso eu sempre vou falar em live, viu, gente, são práticas muito antigas que a gente aprendeu com a tatara, com a bisa, com a avó, por ignorância, a própria palavra diz, ignorância, por quê? Porque não estudaram na época, aí quando a gente entra um pouquinho a fundo na espiritualidade, a gente percebe o quanto perdemos tempo, quanto tempo a gente perdeu, né, em vez de ir direto ao assunto, o que que funciona na vida? Funciona o movimento da nossa vida, a gente tem que ir à luta, é bem isso aí, e fazer acontecer, eu quero, eu posso, eu consigo, e também a nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade, não é o outro que vai mudar tua vida, não é o outro que vai rezar pra ti, o pessoal me pede, ai Marília, reza pra, pra, pra eu dar certo nisso, dar certo naquilo, eu não sou benzedeira, gente, não benzo ninguém, não peço, quem tem que rezar é a própria criatura que tá precisando, eu rezo na minha vida, pra minha família, pra mim, ponto, agora a pessoa que estiver precisando, que reze, né, então eu não sou benzedeira, e nem rezo pra ninguém, a pessoa tem que se ajudar, e mesmo porque a minha reza não é tão poderosa quanto a pessoa que está precisando, quem é mais poderoso do que nós mesmos, né, do que a nossa magia, a gente, a gente faz a nossa magia, a gente se magia, não é o outro, o outro tá andando, se tu casou, se não casou, se tem namorada, se não tem namorada, se não sei o que, se dá certo, tem dinheiro, é ou não é, né, tá andando pra tua vida, pode até te prometer que vai dar certo, não vai, gente, não vai, eu já vivi, já tive experiência em várias religiões, eu já fui maga, já fui bruxa, fiz curso de magia e tudo, sim, curso, 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 então quer dizer, né, veio de uma família aí de bruxaria, vamos dizer assim, já fiz de tudo, e aí quando a gente entra a fundo na espiritualidade, vê quanta palhaçada tem o comércio religioso, é puro comércio religioso, é o daqui pra de lá, e outra, a gente abre portais, eu abria portais, mexia com selos mágicos, isso é muito sério, quando tu te afunda, quando tu vê que nada acontece, que a tua vida parou, parou por quê? Por que parou? Porque tu fez um monte de porcaria, o que não, então não mexam na espiritualidade, não mexam nas trevas, não, porque a gente abre a treva, a gente não quer abrir treva, a gente quer abrir o mundo espiritual, ajuda espiritual, e abre o desastre mesmo, né, Gisele 27, azul amor, querida, tá precisando de um amor bom, é de 1 a 22, não, né, dos de 1 a...